Então é isso aí gente, vamos para mais um vídeo aqui para o nosso canal Hoje, deixa eu ver, quarta-feira, se não me engano quarta Vamos sobrevoar aqui mais um pouco a área de Santa Inês Fazer um vídeo aqui Eu vou mostrar as redondezas e vamos para ali em sentido ao centro da cidade, tá bom? Se eu vou aqui um pouco a saída da cidade Aonde está se formando ali um novo bairro Cidade de Santa Inês É a princesinha do Vale do Pinaré, tá gente? Nós estamos indo em sentido aqui a Vila Marconi Que fica próximo à saída de Santa Inês Próximo ao antigo posto da Polícia Rodoviária Federal, né? Fica praticamente nessa direção aqui, ó Deixa eu dar um zoom Ó, a saída fica com lá E aqui é o bairro Vila Marconi e Coab Ficou os dois juntos, tá gente? E aqui é um novo bairro que está se formando Aonde eles estão fazendo a terraplanagem aí Aqui uma obra, não sei o que é E aqui é o início do bairro da Coab Início do bairro da Coab Aqui próximo fica a subestação, né? Que é responsável aí pelo controle da energia da cidade Olha só Subestação aí, ó Mais a frente, ó Mais um pouco Lá na frente A água Rio Pidareta Ó Aqui já é o começo Do bairro da Coab Essa rua aqui, ó Subindo meio Essa rua É, se não me engano É a Avenida Cardeal Essa do lado esquerdo Rua São Luís Lá mais a frente O estado do Binesão Que está aí Por esses dias aí Receberam uma reforma Cidade crescendo, gente Olha só o tamanho desse bairro Próximo a Vila Marconi Quem vem ali Sentido Bela Vista Entrando aqui para a cidade, tá bom? Quem vem lá para cá Fica o lado direito Já temos um Olha só o estado do Binesão ali, ó Nós estamos sobrevoando aqui Acima do bairro da Coab, tá gente? Aqui, ó O bairro da Coab Desse lado aqui, ó Mais aqui ao meio, ó Aqui, ó Aqui já é praticamente O bairro da Palmeira, tá bom? Ali mais a frente Próximo, ó Que é o Detran da cidade Aí, ó O Detran da cidade Ali do Dentro dele, ali Onde o pessoal faz as provas Enfim, ó Aqui, ó Aqui é o estádio do Binesão É E aqui, ó Essa estrada ali É a Avenida Brasil, tá bom? Olha só E essa avenida grande aqui, ó Aqui em Santo Inês É a Rua do Bambu, tá? A famosa Rua do Bambu Nós vamos agora ali Sentir da Praça da Matriz, tá bom, gente? Baixar mais um pouco aqui a altitude Sofrer muito aí com a pancada do vento Baixar aqui mais um pouco o Gimbo E vamos que vamos Aí, ó Aqui, ó Rua do Bambu Olha só o tamanho dessa rua Vamos lá Vamos sentir o centro da cidade Estamos já A um quilômetro de distância Já, gente Da onde nós Levantamos o voo aqui, tá bom? Da onde eu estou também Sentado Aqui Estou sentado aqui Da varanda da casa da minha irmã Aqui num bairro próximo E estamos chegando aqui, ó Não sei na cidade, tá? A Rua do Bambu Tá finalizando Olha só Chegando aqui próximo A Igreja da Matriz Centro da cidade De Santo Inês, tá bom? Aí, ó A praça da Igreja da Matriz Aí, tá Recebendo aí uma Uma reforma, tá, gente? Ela tá toda cercada Tá bom? Aí, ó Cercaram ela aí Pra ela Vai receber aí No calçamento Sei lá, enfim E aqui, gente, ó Olha só que a venda é bonita Vai aqui direto Vai aqui direto, ó Sentido a Pinaré Mirim, tá bom? Aqui nós já estamos no centro da cidade Tá? Nós estamos agora aqui Acima da Da Olha aí, ó A igreja aí, ó Da Praça da Matriz Aí, recebendo uma reforma Tá bom? Olha só Essa rua aqui, ó Rua da Pedra Branca, tá? Olha Ela vai Vai Vai-se embora Vamos aqui Sobrevoar aqui Mais próximo Aqui da torre Mais uma vez E o vento Tá muito forte Muito forte mesmo Passar aqui Próximo a essa torre 60 metros de altura Vamos ver a altura Dessa torre aqui Mais ou menos 70 80 90 Ela chega aí Quase 100 metros de altura Tá, gente? Alguns urubuzinhos Fazer aqui um 360 grau Aqui em volta dela Olha só, gente Tamanho da cidade Ali embaixo Bonito, viu? Olha só Que imagem Top Viu? Vamos aqui Mais abaixo Ó Lembrando que aqui É a famosa Rua da Raposa Tá? Olha só Mais uma vez A caixa d'água Ali mais à frente Outro baio Se formando Ó Aqui Esse baio aqui Fica próximo Ao Jardim Brasília Tá bom? Olha só Deixa eu ver Se daqui dá de ver A casa do meu irmão Enfim, é isso Deixa eu voltar O zoom aqui Sobrevoar aqui Um pouco Aqui Por cima Aqui da rua Rua do comércio Rua do comércio Vou ver aqui Rua do comércio Opa Olha só Vou botar aqui Mais um pouco Pra cá Ó Aqui é a rua do comércio Tá? Aqui da cidade De Santo Neide Uma rua muito Movimentada Essa rua aqui Que cruza Ela é É a rua do sol Vamos aqui Vamos aqui Voar um pouco mais baixo Quando eu vi A movimentação Hoje Aí é muito movimento É o carro Gente Alguns caminolos Aí Só ele não É muito É moto Vamos lá Vamos lá Santo Inês A gigante Do vale do Pindaré Princesinha do vale do Pindaré Então aqui Nós estamos sobrevoando Acima da É a rua do comércio É Se não me engano É É a rua do comércio Do outro lado ali A rua São Totonho Tá? Eu estava aqui Meio perdido Achando que estava Na rua São Totonho Enfim Olha só Gente Ali algumas Barracas de camiloa Tá? Aqui na rua do comércio Aqui em Santo Inês Você encontra de tudo Que você Estiver procurando aí Tá gente? Algumas lojas Algumas Vamos chegar ali Mais próximo A Vinha do Castelo Branco Olha só gente Direto aí Passando É a rua das Laranjeiras Né? É A rua das Laranjeiras Eu acho que é Tá aqui a Vinha do Castelo Branco Faz só gente O movimento Aqui a rua São Totonho A cidade de Santo Inês Aí ó Tá? Tanto de um lado Quanto do outro Aí tem um grande mercado Aqui da cidade Muitas lojas Tá? Olha só Aqui a Avenida Castelo Branco Tá gente? Bonito demais Não vou mais ali a frente Vou dar Vou fazer aqui Uma volta Deixa eu voltar um pouco Aqui é o Mateus Supermercado da cidade Ó Aqui é o Mateus Olha só Que espetáculo Aqui uma quadra Na Praça São Totonho Né? Olha só Ali a igreja Igreja aqui da praça Aqui mais o próximo Nessa igreja Que tem um Um hotel Aqui na cidade Deixa eu Vou pegar a próxima Olha só Gente ó Aqui o hotel É esse Ó o nome Ó o nome Ó o nome Ó o nome Do hotel aí Gente ó Rio Rio Pindaré Hotel Top viu Aí que vocês Quiserem dar uma volta Aqui pela cidade Já sabe A gente tem um hotel Ali mais a frente Nós temos outra Ó Deixa eu ver Próximo ali ó Vem no início No começo Da cidade De Santo Inês Olha só Opa Opa Me perdi agora Enfim é isso Tá gente Vamos voltar agora Aqui ao ponto De onde nós saímos E não vão deixar De se inscrever Tá gente Se inscreve aí No canal Tá bom Agora eu tô voltando Aqui Né A gente tá aqui Pra onde eu decolhei Aqui do bairro Vou levantar lá Um pouco Aqui do estúdio Ali a avenida Castelo Branco Grande viu A gigante Do vale do pinaré Então é isso Gente Vão deixando De se inscrever Tô voltando aqui Retornando Ao ponto De Onde eu decolhei Com o drone Ele já tá Bateria fraca Tá Enfim é isso Tá bom Gente Eu vou ficando Por aqui Até a próxima Com o outro vídeo Que a gente Enfim é isso Fui Que a gente Tchau Tchau, tchau.